Galera, esse site aqui, mano, tá com uma promoção incrível, mano. Drone com câmera, beleza? Drone com câmera. Tá totalmente em promoção, mano. Você vai pagar apenas o frete. Então vai no primeiro link da descrição pra você garantir o seu, mano, porque esse produto é muito da hora. Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com uma qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. E aí Tchau, tchau Caraca, mano, que cara abusado, mano Esses caras são muito abusados, velho Muito abusados mesmo Chegou pra mim com isso, gente, sua laia Eles tão se achando os fodão mesmo Da escola mesmo, né, velho Eita porra, que que é isso aqui, mano Que que é isso aqui, velho Será que esses carros Será que esses carros são os carros deles, velho Caralho, mano, na moral, quer saber, mano Quer saber, isso aí não vai ficar assim, não, mano Isso aí não vai ficar assim, não Eu vou descobrir onde esses caras ficam Que é o que a gente tem que descobrir logo de primeira, né Vou descobrir Deixa eu tapar aqui, mano, minha capota aqui, ó Ai, fecha a capota Fecha, isso, isso, isso Tapei a capota Beleza Vou sair aqui, mano Espera, alaísla, alaísla, alaísla Vou ficar aqui dentro do mato aqui, mano Eles devem estar indo pra casa Eu vou ver onde esses caras, onde esses caras tão ficando Vou chamar a galerinha do mercenário pra mostrar quem é que manda, tá ligado? Esses caras tão se achando demais Boa, boa, boa Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, cambado de playboy Beleza, mano, beleza, beleza Agora tá na hora, agora tá na hora, mano Vamos seguir eles Vamos ver onde esses caras vai Que hoje é a noite É, a noite, a noite é melhor pra fazer essas paradas Hoje é a noite A gente vai fazer uma trollagem, mano Uma trollagem com eles, tá ligado? Aí eu quero ver quem é o Pessoalzinho da minha laia Quero ver se eles não vão começar a respeitar Porque senão o negócio vai ficar feio Cadê eles, velho? Será que... Olha os caras tão rápidos, hein? Vamos ver aqui, mano Aqui, ó Tem um aqui Tem um aqui, mano Deixa eu ficar aqui de boa Vou seguir eles até na casa deles E será que eles têm uma casa pra... Pra todos eles? Deve ter, né, mano? É tipo uma fraternidade isso aí, mano Vou seguir eles aqui Só vamos, mano Paraca, mano Aí eles aí, ó Eles andam, andam, andam E não chegam na casa que eles estão, pô Será que é aqui nessa rua, mano? Já tem mais de 30 minutos que eu tô seguindo esses caras e nada, mano Essa área aqui é a área de lugar... De casa rica, mano Aqui é a área de mansãozona Por que eles estão ficando por aqui, velho? Eita, caramba Quase fui entrei na contramão ali, velho Caramba, meu dedão Eita, mano Eles estão entrando aqui, ó Aí eles entraram ali, ó Entraram ali, ó Eita, caramba Deixa eu parar aqui, mano Deixa eu parar aqui, ó Calma aí, senhor Dá a volta aí, dá a volta aí Caraca, mano E aqui que é a casa deles, velho Eita, mano Eles ali, ó Eita, velho Calma aí Vai me atropelar não, mulher Vai, 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 vai Eita, mano Eles estão ali, velho Aqui que é a casa deles, minha, mó Apá, nós vamos ter que fazer uma trollagem hoje, mano Vamos ter que fazer uma trollagem hoje aí, velho Vou mostrar pra eles Quem é a gente, mano Esses caras estão de tiração com a minha cara Na hora que eu cheguei lá na faculdade, mano O cara já veio pra cima de mim Falou que já sabe quem eu sou Que isso e aquilo Ai, ai Esses caras não sabem com quem estão mexendo, mano Não sabem com quem estão mexendo Fica, mano Na moral, liguei pros caras E os caras falaram que eles estão aqui nesse boteco aqui, ó Nesse bar aqui Não sei que diabo é esse aqui Já vim aqui já uma vez, mano Muito tempo atrás Aí, ó Na hora é que tá aí, ó O carro dele aí, ó O cara tá tirando onda, mano Na moral Deixa eu estacionar aqui do lado de cá Aqui, parou Aí, filé Deixa eu ver se eu sei estacionar ainda Ah, moleque, ó Aí, os caras estão aí, mano BMW Lamborghini E, rapaziada É, só no jeitão, viado Rapaz, ninguém, ninguém Ninguém vem aqui, velho Ninguém vem aqui nesse horário Por que vocês estão fazendo aqui, pô? Justamente por isso Vem pra ninguém E a gente fazendo aqui O garçom nosso, né? Aqui é o garçom aí, ó O garçom aí, ó Eu? Ai, o que você quer? Pode me dizer aí, meu amigo Você quer o quê? Aí, mano Na moral Chega Chega aqui, ó Chega aqui, ó Chega aqui rapidinho Que eu vou até subir no palco pra falar, mano Vou até subir no palco pra falar Deixa o microfone aí Deixa eu ver aqui, mano, ó Bate na cabeça do microfone aí Ver se tá funcionando Ó, seguinte, mano O diretor Marcou, tipo, uma reunião Pra gente ir na faculdade lá Pra todos os alunos irem Certo? Vocês não foram Eu não fui, não, mano Pois é, mano Eu fui, eu fui Eu fui porque eu tinha que resolver o negócio na faculdade Eu aproveitei e fiquei lá nessa reunião Vocês não vão acreditar, mano Já fala aí o que ele falou Professora nova, professora nova Não Tavia, mano Eles iam colocar uma gostosa esse ano Não, não é, não é, mano Não é nada disso que vocês estão pensando Velho Chegou Um grupo de aluno novo na faculdade Um grupo de aluno novo Na moral, na moral Mas, tipo assim Eu acho que esses aí, mano Acho que esses caras aí São os mais abusados de todos, mano Eu chego Só pra vocês terem ideia Só pra vocês já pegar a raiva deles Porque vocês não conheceram eles Então vocês vão pegar a raiva deles logo de cara Tá ligado? Eu cheguei lá Os caras estavam falando que eles são exemplo Entendeu? Que eles não querem ninguém indo pra escola Com barraba mal feita Cabelo mal feito Que tem que ter tenizinho Tem que ter camisa por dentro da calça Com cinto Jaqueta por cima e tal Aí eu olhei E eu falei Rapaz, que esses caras estão querendo mandar na gente Assim, não é possível Aí eles falaram bem assim Que eles foram pra aquela faculdade ali Porque eles já passaram em várias faculdades E eles, tipo Colocam tudo em ordem Tá ligado? Eles são alunos Mas eles são tipo Eles são tipo um conselho de classe Entendeu? E o nome deles O nome desse grupinho deles É classe alta, mano Olha as ideias dos caras, mano Que, rapaz? Classe alta Classe alta Os caras já estão tirando uma com o meu tamanho já, né? É, é, é Não tem como você entrar pra classe alta Se você fosse entrar, né, velho? Caralho, classe alta Mas beleza, beleza Esse é o de menos Eu cheguei e falei com eles bem assim Eu não vou ficar assistindo isso aqui, não Virei as costas e meti o pé Porque você tá ligado, né, velho? Eu não vou ficar dando trela Ninguém manda em mim, não Pra esses caras falarem Como que eu tenho que ir pra faculdade Falou que meu tênis é fake Que eu tenho tatuagem Que eu tenho cabelo branco Que eu sou todo desleixado Os caras falaram comigo Eu falei, rapaz, vocês estão ficando doidos, né? Aí eu fui, virei as costas E fui pro meu carro, mano O líder deles lá, um tal de Clark Chegou pro meu lado, mano E falou bem assim Conheço você, eu sei quem é você Conheço sua laia E se você continuar assim Você não vai ficar aqui na escola, não Desse jeito, pô Será que esses caras têm autoridade Pra tirar a gente de lá? Rapaz, eu dou a ideia Que a gente amanhou todo mundo sem camisa Só pra zoar esses caras aí, senhor Eu já vou, gente Eu vou, hein Sem camisa E vou ainda deixar a barba crescer A gente vai sem camisa Deixa a barba crescer Ele chega andando pneu Mas beleza Aí eu tava vindo embora Pra poder contar pra vocês Eu tava vindo embora Pra poder contar pra vocês Tá ligado? É, que esses caras chegaram lá Aí eu passei no estacionamento de cima Tinha um monte de carro lá, mano Um monte de carro da mesma cor Aí eu logo me liguei Eu falei, ah, deve ser desses caras Aí eu fiquei escondido Os caras entraram dentro do carro E eu fui seguir eles, meu Meu irmão Os caras moram numa mansão, doido Não é mansão Ih, tá copiando a gente, é? Mano do céu Mano do céu Os caras moram numa mansão muito fodendo, mano Você tem que ver, doido Ali perto daquele lago ali, tá ligado? Ali em cima Naquela área de É Naquela área de casa top Ali em cima ali, mano Ali em cima ali, tá ligado? Não existe uma mansão melhor que a nossa, não Meu irmão Meu irmão, eu só sei Eu só sei que eu sei onde eles moram E eu queria Eu vim aqui, chamei vocês, mano Pra poder propor uma parada, mano Eu queria fazer uma trollagem com esse cara aí, mano O Adriano, eu acho que vai ser impossível dele ir com a gente, né, mano Porque o cara tá de... Tá de cadeira de roda aí É, mano Mas acho que depois da manhã eu tô indo pro médico, tá ligado, mano? Tirar esse negócio aqui GG Aí, vocês têm alguma ideia aí, mano? De noite, a gente ir lá na casa deles e fazer alguma coisa com eles? Mas, tipo assim, nada muito grave, entendeu? Nada muito grave Eu tenho O quê? Rapaz, eu tô com a gente Vamos pôr fogo, vamos pôr fogo no canal Fogo? Nada muito grave, né, mano? Pro pneu, pro pneu, pro pneu Não é grave, mano Por que vocês não colocam um carro lá e acionam o alarme? Como assim? Aí tudo mais tá dormindo Vocês colocam um carro lá e o bagulho e puf E disparam o alarme com tudo, tá ligado? Aí começam a utilizar os fogos de artifício, entendeu? Porque os caras tomam um susto mesmo, velho Rapaz, eu tenho uma ideia melhor Qual? Falei A gente pode passar um trote pra polícia, entendeu? Falando que tá tendo muita zoada na mansão, entendeu? A gente diz que é vizinho, entendeu? E a gente fala que tá tendo muita baderna Muita bebedeira E diz que tá tendo até drogas, entendeu? E a polícia vai olhar, entendeu? Eles vão ver aquele grupo de estudantes Eles não vão nem pensar duas vezes Vai levar todo mundo em cana, tá ligado? Caraca, velho E até eles descobrem o que foi a gente Meu irmão, eles já estão todos lascados Boa ideia, boa ideia Não, tem que descobrir, mano Tem que descobrir Eu quero mostrar a lição pra eles, pô Quero mostrar Quero mostrar que não é pra eles se meter com a gente, tá ligado? Eu posso, peraí Vão fazer isso daí, mano Mas tipo assim Vão ficar lá na redondeza Vão ficar na redondeza, tá ligado? Na hora que eles estiverem sendo presos A gente fica rindo Tira foto, tira foto e mostra E a gente mostra pro diretor E fala os exemplos E fala os exemplos E fala os exemplos desse cara, entendeu? É verdade, pô É verdade, é verdade, é verdade, pô Mais para nós fazer esse bagulho Como é que é? Mais para nós Mais para nós Eita, pô, calma aí, pô Calma aí, calma aí Mas ó, se liga Pra gente fazer esse bagulho, mano A gente tem que, tipo, levar um monte Um monte de coisa pra as polícias Pra gente ter prova, tá ligado? E eu quero ser preso Deixa de ser burra É só passar o trote, entendeu? Fala que é vizinho Que eles estão fazendo Não tá zoada, pô Deixa de ser burra A polícia vai chegar Vai ver um monte de carro Vai ver que tem muito estudante lá, entendeu? E faz essa cara nenhuma hora Aí, Wallace Diz aí Pega um monte de pacote de sal, viado Sabe sal? Pega um monte de pacote de sal Aí sabe o que você faz, mano? Não, sal grosso não É que aí não dá pra passar Pega sal mesmo, refinado E sapeca lá no chão, assim Na hora que a gente entrar Sapeca no chão, assim, viado Pro pessoal pensar que é droga, tá ligado? Mas não deixa É, mas não deixa Não deixa a sacolinha, não Não deixa a sacolinha, não Vou pegar o sorégano Vamos indo, vamos indo Aí, mas vamos lá Mas eu quero fazer de noite Agora não, né, viado De noite, de noite Ixi, pera aí Tem que pegar o chapaco E deixar sozinho, não Vambora, vambora Vambora, vambora Vambora, vambora Tem que pegar ele no colo Ajuda ele a sair aqui Na escada aqui, mano Bota ele aqui no meu colo Vem Caraca, mano Tá vazio hoje Hoje é feriado, velho Que que é isso? Mano Nada, pô Daqui a pouco É porque o semáforo ali embaixo Ele tava tendo Não, acho né Ai, 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 ai Os carros aí Os carros aí Só fui só falar Foi só falar Faz o seguinte Faz o seguinte Vamo e lá Que eu vou botar o chapaco No carro aqui Bebeza? Pode crer Pode crer, mano Pode crer Só a cadeira de roda que vai ficar ruim Mano, esse cara deve tá puto com você Para de chamar ele de Tia Pax, pô O cara não gosta que você chama ele assim, não Ele não gosta, mano Ele não gosta, não, Deus Vambora, mano Quer saber, mano? Eu vou dar um rolezinho ali Acho que eu vou... Beleza, eu vou ali na casa da Duda ali, mano Mais tarde, então, eu vejo vocês Lá pras... Lá pras onze e meia da noite, mano Acho que é uma boa pra fazer isso Que eles são todos... Dois quilos de sal, dá pra... É, dois quilos de sal Eu acho que eles são muito certinhos Devem dormir nove horas da noite Eu vou levar orégano também Orégano É, orégano É outra coisa também Vou levar orégano e sal Pode crer, pode crer, mano Tamo junto aí Falou Caraca, mano Esses caras vão pagar, mano Esses caras... Eles vão chorar Ah, não é pra eu ter metido com eles, velho Esses caras são mó vacilão Vocês vão ver o que a gente vai fazer, mano Se liga Caraca, velho Já tá na hora, velho Já vai dar meia-noite, velho Cadê os caras, mano? Eita, mano Tá fazendo barulho Esse escapamento Dessa BMW, velho Chegamos, pô Na moral Essa BMW tá gritando muito, velho Foi mal Essa daqui É a casa dos caras? Olha aí A mansão dos caras aí Olha a mansão dos caras aí Sal e orégano Demorou Vamos entrar lá Mas lá dentro Lá dentro a gente não pode falar muito alto Porque eles devem já estar dormindo, entendeu? Tá vendo? Tá tudo apagado Vamos falar por mímica Não, que mímica Só pega o sal aí Pega as paradas que eu vou entrar lá Pra ver se eles estão dormindo Se eles estiverem dormindo Eu dou um sinal pra vocês irem lá Tá ligado? Espalha na garagem ali, ó A garagem acho que é embaixo Que eu vi os carros deles ali dentro Aqui, 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 ó Ixi, mano, o portão tá aberto Eles deixaram o portão aberto Eles estão ali, estão ali, estão ali Eita, caralho Pode espalhar, pode espalhar aí Pode espalhar aí na garagem, ó Olha os carros deles aí, ó Caramba, mano Caralho, velho O que é isso aqui, mano? Cala a boca Cala a boca Eita, mano Eu já fiz a barba direto Eita, mano, aí, 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 aí Estou dormindo, estou dormindo tudo na sala Espalhou os bagulho aí Espalhou, espalhou, espalhou Sai, 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 sai Vem, 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 vem Vem aqui pra cá, vem aqui pra cá, ó Vou ficar aqui, vou ficar Vou ficar aqui na pedra Vou ficar aqui na pedra aqui, ó Mano Já era pra ter a polícia Já tá vindo já A gente ligou Já tem uns 20 minutos, mano Jogou tudo lá Cadê o moreca? Joguei, joguei Não sei Ele tá lá dentro ainda? Merda, mano Não, não, não Ele foi mijado Ah, ele desceu, ele desceu Ele desceu, ele desceu Então, aí, a polícia tá chegando A polícia tá chegando Prepara o celular aí, mano Pra gente zoar esses caras Prepara o celular, prepara o celular Caralho, mano Ó, eu tô escutando sirene Tô escutando sirene, mano Cuidado, joguei Cuidado o quê, duvido? Tô filmando aqui Polícia ali, mano Polícia tá chegando Polícia tá chegando Fica escondido, fica escondido, mano Olha, ó Ô, maureca Sobe, doido Sai daí, doidão Caralho, você é doidão mesmo, hein, doido Caralho É, a polícia tá subindo Polícia tá subindo, polícia tá subindo Tá subindo, tô filmando Filma aí, filma aí Vai mostrar pro meu diretor depois Caralho, mano Cara, que doideira, mano Que doideira, mano Ó, tá vindo uma viatura ali na frente Tá vindo ali, tá vindo daí Sai de perto aí, vai Será que é nóis, vai Será que é nóis? Não, vai vir a gente aqui Atrás da pedra, pôs Ai, 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 ó Sai daí, sai daí, sai daí Sai daí, sai daí Deixa eu filmar Deixa eu filmar Caralho, que merda, mano Que merda, mano Caralho, que merda, mano Tá acordando no SUS Olha lá, olha lá Olha lá, os caras tão de cueca, velho Olha lá, olha lá Que merda, mano Caralho, que merda, cara Que merda, cara Que merda, que merda Que merda, que merda Que merda, que merda Olha o exemplo da classe alta aí, ó Ai, meu Deus, velho Meu Deus do céu Olha aqui, rapaz Que merda, que merda Que merda, que merda Tá de brincadeira comigo, rapaz Tá todo mundo preso aqui Vai, 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 vai Como assim, seu bolígio Polícia, como assim, como assim Todo mundo preso Cheguei, 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 rapaz Como assim, seu bolígio Tá, vamos, vamos Não, não Não, não Final de ar, não, senhor Vamos, ele Opa Eita, rapaz O que tá acontecendo aí O que tá acontecendo aí, ô Vocês não são, vocês não são os alunos lá da escola Vocês não são os alunos lá da escola Vocês não são os alunos lá da escola, mano O que vocês estão fazendo aqui na nossa casa Eu não, eu nada Eu tô só observando vocês sendo preso aí A gente tava de passagem aqui A gente tava de passagem aqui, rapaz A polícia pegou um monte de droga Entrando todo mundo dentro do carro, anda Eita, rapaz A polícia pegou um monte de droga ali no chão É, rapaz A droga o que, rapaz Que merda, hein, que merda, hein Tá tendo alguma engana, rapaz Tem até helicóptero, ó Rapaz, vocês devem ter feito alguma coisa muito séria, hein Eu sou, eu sou, eu sou da faculdade, pô Tava passando por aqui Não, não Eu tava passando por aqui, pô Vai, vai, vai pra dentro da cidade A gente não tem nada Vai pra dentro da viatura aí, ó Vai pra dentro da viatura aí, ó Fugindo aqui, ó Fugindo aqui, policial Fugindo aqui, ó Fugindo aqui, policial, ó Aí, aí, ali, ali, ali De mão pro alto aí, mão pro alto ali, ó Dá um choque, tem que dar um choque nesses caras aí, mano Dá um choque Você falou assim, eu dava um choque Tá desrespeitando a lei, hein Tá chegando mais polícia Eita, mano, deu choque no cara Caraca, velho Caralho, esse cara é muito louco, velho Não, 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 não Falou, 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 falou Vambora, vambora, vambora Eita, rapaz Tá chegando até a licor Vambora, vambora, vambora Liga o bluetooth, liga o bluetooth Ele não fez nada Mano, os caras, os caras, os caras tão chorando, velho Os caras tão chorando Rapaz Aí, agora, ó, todo mundo gravou, mano Gravou, gravou Rapaz, eu acho que essa foi a trollagem do ano, tá, mano Acho que essa foi a trollagem do ano Vai aprender Amanhã, amanhã, lá na faculdade eu vou mandar real pra eles, tá ligado Vou falar, foi eu mesmo, foi eu mesmo que armei aquilo ali, entendeu Foi eu mesmo Vai junto, vai que seja Vai junto, vai junto Vai lá, isso aí é pra ser aprendido Isso aí é pra você não me chamar de desleixado, de mindinho, entendeu Presta atenção Presta atenção no que você tá falando, doidão Amanhã eu vou falar tudo na cara dele, mano Pra ele aprender com quem ele tá mexendo, tá ligado Rapaz, vai Eita, caramba Só vamos Vamos pra casa agora, mano Na moral, porque, tipo assim A gente arriscou muito em ficar ali também Que a gente podia ser preso junto, imagina Mas a gente tava de boca Tá, de boa Mesmo assim, né, velho Mesmo assim, né, velho Vamos acelerar lá pra casa, lá, mano Bora, mano Partiu Bom, galera, esse foi o vídeo Mano, se você quiser assistir a continuação Ative as notificações aí Se inscreva no canal também E deixa o likezão, beleza Pro YouTube entender que você gostou E te mandar mais vídeos Pode crer o canal da galera que participou Vai estar na descrição Passem lá e se inscreva também Pra dar aquela fortalecida Tamo junto, velho É nóis E até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho